Mais uma viagem, mais um destino e hoje é dia livre. Eu vou na Ross, vou ver se eu acho mala. A saga da mala, eu queria uma mala com a rodinha boa e com o cadeado TSA já pra aproveitar, né? Meu nome é Audrey e sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Tão de estranho, tem tempestade vindo, teve tufão lá no Texas, teve tornado, destruição mesmo. O pessoal lá, nossa, tá precisando de oração. Aí tá vindo pra cá uma tempestade bem forte. Daqui a pouco, umas 11 horas, começa a tempestade. Vamos ver até as horas que dá pra ficar fora, né? Ó, gente, a lojinha do hotel, que legal. Eu mostrei outro dia um pouquinho, né? Olha como é grande, é enorme, tem de um todo. O hall é enorme. Ó, do ladinho do hotel é esse mall aqui, viu? Tem Five Below, tem Ross, tem o que mais? Tem um monte de comida, né? Tem uma loja ali de só coisa de golfe e as coisas não abriram ainda, né? Acho que tem um todo de golfe ali atrás. Tá falando que são produtos de farm. Como chama farm? Chama fazenda. Eu tava pensando que ia abrir às 10. Acho que não abre às 10, não. Acho que tá aberta já, vamos ver. Ah, às 9, gente, às 9. Tô em dúvida entre essas duas aqui. Olha que linda. Gente, pelo amor de Deus, ó. Galera, 340 dólares, tá por 75. Belíssima, né? Só que a rodinha, não sei, viu? Essa rodinha aqui, esse porcaria. Essa daqui, era 80 e tá 60 e a rodinha é bacanuda, tá vendo? Olha a marca que é da rodinha. E tem TSA, né? Mas eu tô achando... Não sei se isso aqui é frágil, se não é. E aqui parece que é mais resistente, sei lá. Agora, eu não sei se isso daqui, desse jeito, é melhor, porque aí não quebra mesmo. E mais dura, quebra. Isso aqui tem cara de quebrar, sei lá. Não sei, tô na dúvida. O que eu faço, hein? É belíssima, né? É muito linda. Parece... Lembrou Epcot. Qual vocês comprariam? Me conta. Gente, tem coisa de Páscoa em todas as lojas que a gente vai. É tão bonitinho. Olha aquele pirulitinho ali. Mas eu acho que não tem o mesmo entusiasmo aqui, viu? Pras coisas de Páscoa? Eu não sei. Porque tá sempre lotado. Não sei se eles repõem e vendem muito, né? Pode ser também. Mas tem umas coisas muito fofas, muito fofinhas. Olha, que fofurinha. Olha que legal as madeiras do lado de fora da Sprouts Farmers Market. Vou na A5 Below ver se tem cadeado TSA. Pergunta se eu comprei uma das duas. Não, comprei outra. Uma terceira. Fechado. Abre dia 8 do 4 só. Nossa, tudo bem. A gente vai em outra. Não tem problema não. No worries. Uma malinha comprada. Tomar um café da manhã. Já tá tarde. São 10 horas da manhã, eu acho já. Começa as chuvas às 11. Falei, né? Que tá vindo tupão para cá. Tempestade muito forte, né? Não é tornado, nem furacão. Não é isso. Uma tempestade muito forte. Olha, essa é a Ross pra comprar a mala, hein? É essa aqui. É da Bay Hill Plaza. Não tem outra Ross com a quantidade de mala que tem essa. Não tem. Eu não vi. Eu fui em Ross, viu? Fui em muitas. E muitas mesmo. Até mais afastado daqui. E essa daqui, Mara. E... Da Turkey Lake. Da Turkey Lake. Tem uma Marshalls que tem paletas de sombra, que é a melhor de todas. É a melhor de todas. Não tem igual. Qual que é aquela Marshalls? É a Marshalls do Millennium Plaza. Eu vou colocar o endereço aqui certinho. Da Ross de malas e da Marshalls de paleta de sombras. Fez diferença, assim. De verdade. Nessa Marshalls tem muita paleta conhecida, famosa. E nessa Ross, muita mala que nenhuma outra tem. Ó, Mara. Eu fui num iHop e tava bombando. O Dennis do outro lado da rua tava bombando. E agora eu vou tentar esse Dennis aqui. Vê se tem menos pessoas. Vamos ver. Aqui no Dennis funciona assim. A gente chega. Não pega a sua mesa sozinho. Tem um rapaz que fica ali na porta, você precisa esperar pra sentar. Aí você fala pra quantas pessoas. Ele vai te falar se você precisa acordar, se não precisa. E vai te acompanhar até a mesa. O restaurante, ele é separado assim por setor. Então cada funcionário que te atende na mesa é responsável por um setor diferente. Assim que você sente, ele já coloca um cardápio e vem a atendente ou atendente. E te pergunta o que você quer beber. Todos os lugares que a gente sente, a primeira pergunta é. Vocês querem beber o quê? Então a primeira coisa que você tem que ver no cardápio é bebida, tá? Aí ela vai perguntar se a gente já tá pronto pra pedir. Se não tiver ainda, é só pedir mais uns minutinhos, que não tem problema. Dá mais uma olhadinha no cardápio e daqui a pouco ela volta. Ou se já estiver pronto, repete tudo de uma vez. Geralmente não demora pra chegar na mesa, não. É bem rápido, viu? A maioria, pelo menos aqui, não demorou muito pra chegar na mesa, não. Eu pedi essa limonada aqui, que é aquela Minute Maid, que é o mesmo sorvete que tem nos parques, sabe? Nossa, é muito gostosa. Uma limonada docinha, muito, muito, muito saborosa. Eu tava querendo comer um queijo quente apenas e uma panqueca de chocolate com banana. A panqueca de chocolate com banana daqui, nossa, ó, é mara. Eu fiquei procurando, 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 não tem. Aí é difícil fazer combinações aqui, sabe? Peguei um prato que tem a panqueca, que ela é, tipo, a principal. Vai vir ovo mexido, bacon e fruta. E ficou faltando pão. Cadê o pão? Aí tem um monte de panqueca, né? Vamos dar panquequinha. Ó, o lanchinho do rei foi queijo suíço, ovo mexido, presunto e frutinha. Cafézinho. Ó, meu prato veio aqui. Ovo mexido, duas tirinhas de bacon. Eu pedi pra trocar hash brown por frutas e daqui a pouco chega a panqueca. Gente, vocês não têm uma ideia da chuva que tá lá fora. Olha aquele ali. O vento, o vento absurdo. Muito absurdo. Aí veio um salzinho e pimentinha do rei, ó, pra colocar no ovinho. Felicinho, hein? Acho que aqui dentro tem banana, melão e uva. Essa uva é tão docinha. Primeiro bacon da viagem. Bebo com banana. 23 dias, 24, sei lá. 25, já perdi as contas. E o primeiro bacon da viagem. Maravilha, elas chegaram. Olha as gotinhas. É guillardelli, banana. Ai, isso tá cheiroso. Meu Deus, tá como eu amo isso. Eu amo, amo. Na mesa. Tem sempre ketchup, toda vez tem ketchup. Tem adoçante aqui, geleia. Sal, pimenta. Tem a caldinha da panqueca. Se você pede café, eles sempre trazem isso daqui, ó. Que tem açúcar, tem aqueles leitinhos, né? E sempre colocam isso daqui na mesa. E é a vontade, né? Quando eles colocam esses leitinhos na mesa, é a vontade. O café também é refil. Você pode ficar pedindo quantos você quiser. Aí, antes de eu acabar de comer, ela já colocou essa nota aqui na mesa. Falou assim, fica tranquila. Pode ir comendo no seu tempo. E quando você terminar, você pega a notinha e vai lá na frente pagar. Isso daqui é um serviço de mesa. Então, precisa pagar a tip. Além da taxa, né? Se você for usar o cartão, na própria telinha ali vai aparecer pra você quanto você quer pagar de tip. 15%, 18%, 20%. Aí você escolhe lá na hora, aperta o botãozinho e já debita um total do seu cartão. Se você for pagar em diante, você precisa avisar. Muito importante que você dê. Porque, na verdade, as pessoas que trabalham em restaurante, elas sobrevivem disso, tá? Essa tip, diferente daqueles 3% que a gente paga no Brasil. No Brasil, as pessoas têm um salário fixo. Aqui, às vezes, elas não têm. Na grande maioria das vezes, elas não têm. E elas sobrevivem dessa tip. Por isso que é importante pagar e por isso que isso aqui é cultural, realmente, né? Porque elas precisam desse dinheiro, tá? Ó, e essa daqui foi a continha. Tem morada, o café, minha panqueca com todas aquelas comidas que vieram junto. E aí, como eu pedi pra substituir por fruta, fruta é um pouquinho mais cara. Eles cobraram 89 centavos. Antes do Rê, ele também pediu fruta. Aí, tudo ficou 28,90. Ó, essa aqui é a maquininha do cartão, tá vendo? Vai aparecer aqui na tela. Depois que eu colocar pra pagar, colocar o cartão de crédito, vai aparecer aqui na tela qual é o tipo que eu quero dar. Aqui, a regra de trânsito é diferente da nossa. Por mais que os faróis estejam vermelhos, se a gente estivesse nessa faixa aqui, ó, da direita, e fosse entrar aqui, a gente pode virar à direita mesmo no farol vermelho. A não ser que tenha alguma placa escrita que você não possa, o que é muito raro. Ó, ali dentro tem um Seabra. É um mercado português que tem muito produto de brasileiro, viu? Tem arroz, nosso arroz, nosso feijão, tem guaraná. Tem várias coisas ali naquele cantinho direito ali. E aí, quem vai ficar no hotel, quem vai ficar num quarto que tem cozinha, e quiser cozinhar a nossa comida, consegue comprar nesse mercado Seabra. Olha só que tem essa saída aqui. É, não sabe que tinha essa saída aqui, não. Olha como esse hotel é gigantesco. Meu Deus, tô muito chocada. Rê, quanto tem de terreno aqui? Esse é enorme, enorme. É muito grande. Não é assim, mais ou menos. E é baixinho, né? Dois andares. Deixa eu fazer uns quatro, né? Tem outro que são duas torres de quatro andares. E tem estacionamento, hein? Também tem que ter, né? É. Ah, né, gente, saiu. Nossa, a vaguinha. Olha, a gente pode sair por aqui se a gente quer, amor. Pode. É que a gente sempre desce, né? A gente nunca sobe aqui pra... Mas é uma opção. Tá 23 graus agora, mas a sensação é tipo de 30. Olha os negócios da minha blusa aparecendo. Tô pedido. Porque é muito úmido. Gente, é muito úmido. E, sei lá, ó. O ventinho fica frio. Mas fora do vento é um bafo, sabe? De mormafo. Voltei pro hotel, gente. Voltei pro hotel pra arrumar minhas coisas. E adivinha que eu não comprei nenhuma nem a outra. Da mala. Eu comprei essa daqui, ó. Da Tommy. Vi na internet que é muito boa a Tommy pra mala de viagem. E aí, eu comprei essa daqui. A cor dela é muito bonita. Tá bem diferente no vídeo. Tá meio laranja, mas é um salmão, sei lá. É ótima, né, gente? Tá bom, tá mara. Tem o que é TSA? Não tem. Comprei o TSA, não comprei. Preciso ir atrás ainda. Acho que na Five Blue deve ter. Então, tem uns pêsse pontos aqui, ó. No couro marrom. Achei muito bonita essa mala. O carrinho é bom. A rodinha tá rodando bem. Oremos, né? Vai dar tudo certo. E eu queria comprar uma capinha pra não estragar ela na primeira viagem, né? Mas tá ótimo. E ela foi... Ela era 130 e eu paguei 75. No meio dessa chuva. No arremessador de pessoas. Por que alguém faria isso? Bom, parou de chover. Vou dar uma saídinha. Não sei ainda onde vou. Que dia mais estranho. E aí, eu vou mostrando aí pra vocês. O que será que é esse Desert Lane? Tem um monte de coisa ali. Eu não vou filmar porque o moço tá olhando pra mim ali no carro. E ele vai achar que eu tô filmando ele, né? Que eu tô filmando lá na frente. Tem umas coisas ali, ó. Ali atrás. Tem um todo vermelho. Pesquisar no Google. Action Park. Action Park. Tipo um... Kart? Pode ser. Ah, pode ser. Tem uma pistinha ali, ó. Eu tô indo num outlet que tem aquela loja da Tommy. Que é Clearance. Que diz que a loja mais barata que tem da Tommy. E eu vou colocar o endereço aí na tela pra vocês verem. E eu esqueci o nome. Estou assistindo tanto na Maricane. Eu queria muito entender. Urban Outfitters. Ó lá, ó. A Tommy. Muita gente fala que aqui tem os maiores preços. A gente veio em 2019 com os meus pais. E realmente, tinha preços muito bons. Agora, após pandemia... É diferente, né? Então a gente vai dar uma olhada. Tem muita coisa de brasileiro aqui. Uma churrascaria do Brasil, ó. Brazilian Steakhouse. Tem uma padaria ali na frente que tem coxinha, salgadinho de brasileiro. E eu sei que aqui perto tem aquele restaurante que muita gente gosta que se chama Camilas. Que é de comida brasileira. Tem picanha, batata frita, essas coisas. Que mesmo vindo pra cá, gosta muito ainda de comer durante a estadia aqui, né? Eu sou a favor, gente, de viver a cultura do lugar que você tá, já que você vai estar temporariamente, né? Então eu sou muito a favor de comer comidas diferentes. Mas pra você que gosta muito e prefere, tem esse lugar. Muita gente fala bem desse Camilas. Nunca fui, mas muita gente fala bem. Ó, a promoção daqui é a mesma da Outlet. Você compra uma com preço cheio e a segunda sai 50% de desconto. Aí fica quanto cada uma? Fica 45 cada uma, se comprar duas. Ó, a chinela tá 30% off. 44,50. Aí o excesso funciona 30%. Várias chinelas. Ó, aqui também tá 50% na segunda peça. Deixa eu ver quanto tá essa calça de moletom. Nossa, tá tão dobrado, ó. Tá tão enfiado o preço aqui dentro que você não consegue pegar. 79,50. Ó quantas mochilinhas, ó. Aqui o re pegou, tá aqui, ó. 20% aqui. Ele pegou 20%, mais 20%, mais 5%. Aqui tá 20%. Uma música muito alta, não consigo gravar. Tá os mesmíssimos preços da Outlet. Nada de diferente, não. Olha. É. É isso. É. Cheirinho de churrasco tá... Tá um negócio. A gente não almoçou. A gente tomou café só. Tarde, mas foi só café da manhã. Comeu alguma coisa. Olha que legal. É um drive-in da moda antiga, olha. Você vai com o carro, pega ali, mas eles botaram umas mesinhas aqui. Olha ali os carros, ó. Pedindo ali. E também tem umas máquinas ali. É uma máquina? É uma lixeira. Acho que é uma lixeira. Nossa, que divertido, Sonic. O McDonald's começou assim, né? Não tinha restaurante. Você ia lá e pegava sua comida e comia onde tinha um cantinho pra você sentar. Para o carro ali e come no carro. Ah, que legal. Ó, vim aqui no Four Rivers. É o típico churrasco americano. Tá vendo? É uma smokehouse. É muito gostosa. Eu vim aqui em 2019. Eu passei tão mal, mas não foi por causa daqui. Eu tava muito cansada do trabalho e eu fiquei muito exausta. Com a viagem em si, eu fiquei muito preocupada. Eu sou muito preocupada, assim. Vai dar tudo certo? Todo mundo tá bem? Todo mundo tá feliz? Aí me deu um peripado. Ó, acho que eu vou pegar esse aqui, ó. Que é um smokehouse 2x2. Vem duas carnes e dois acompanhamentos. A gente que escolhe, tá vendo? É 12,99. Nossa, aqui é super afastado da parte de turismo. Gente, é super só locais que estão aqui. Bem bacana aqui. Bom, a gente fez o pedido. E ele anota na bandejinha ali. A gente fica aqui só no acompanhamento, ó. Pra ver o que que eles vão colocando. Ó, os acompanhamentos. Aquele mac and cheese. Eu lembro que era muito gostoso. Mara. Ó lá, ó. Colocando o acompanhamento, ó. Mac and cheese. Ali o meu, ó. Duas carninhas. Ela vai... O que ela vai fazer? Vai pegar a saladinha ali do rei. E ali ela meteu a minha batatinha, ó. Uh! Tô na felicidade. Ó, gente. Então vamos lá. Aqui tem pole de pork. E aqui tem brisket. Fiz de batatinha. E mac and cheese de acompanhamento. O repediu tacos de... Que são seus tacos? De brisket. De brisket. Polislaw e mac and cheese. E essa foi a continha aqui, ó. O meu é esse aqui, ó. Smokehouse 2x2. R$12,99. O torré é R$79,99. Aí ele adicionou dois sides, ó. R$1,89 cada um. E uma garrafinha de Coca. E uma bebida Pepsi. Pepsi não, né? Da Fontaine que tem ali, ó. Da Bora Mangiari. Ó, tem barbecue aqui, ó. De... Olha o que será de que eu te perigo. Ah, esse daqui deve ser um barbecue ardido, hein? E esse daqui deve ser um normal, da casa? Eu imagino que deve ser isso. Mac and cheese é a vida, né? Hummm. O barbecue é meio doce. Gostoso. Vou molhar a carninha no barbecue. Vamos ver. Eu amo carne de corpo. Vocês gostam? Só tem a gente aqui, turista, filmando. Tá todo mundo olhando pra minha cara. Os americanão, assim, sabe? Bem típicos. Adoro. Ó. De fumada, ó. Quase indo na boca. Maravilha. O americano, ele janta muito cedo, né? Mesmo. São 6h40. Eu tô comendo cedo porque os meus horários foram nada a ver, né? Mas eu aqui fecho às 8h. Fecha cedo. Lotado. A fila tava enorme. Enorme, enorme. Tá bombando. Muita gente pega pra viagem, sabe? Fica todo mundo olhando pra minha cara. Mas eu tô com o meu celular, sabe? Às vezes eu tenho vergonha, às vezes eu não tenho. Agora eu tô mais ou menos. Ó, é aqui que tem os jogos de basquete. Legal. Vai ter show do Justin Bieber aí daqui duas semanas. Ó o que eu vim buscar, ó. Cheesecake de sobremesa. Uuuuh! No Mall at Millennium. Esse shopping aqui é bacanudo, hein? O outro, eu vou confessar que eu fiquei meio com depressão. Mas esse aqui é bacanudão. O outro que eu falei é o Florida Mall. Achei ele muito sem ninguém. Meio vazio, meio triste. Sabe? Eu não gostei não. Fazia tempo que a gente não ia. Eu gosto da Apple de lá. Ó, eu entrei aqui na fila do Cheesecake. Pra pegar a senha, tem que aqui no balcão. Pra você sentar no restaurante. Eu vou pegar o Cheesecake aqui. Porque eu só quero a sobremesa. E aí eu vou, acho que não é na praça de alimentação comer. Porque não tem que ficar aqui esperando uma hora pra você comer um pedaço de doce só, né? Olha aí, meu Deus doce. Uma máquina de chantilly. Vou levar pra mim. Olha aí. O limão deve ser gostoso. O morango foi mais gostoso de todos. É. Uma fatia é R$ 9,95. Aí paga em posto R$ 10,60. E aí tem assim, ó. Olha. Olha. Felicidade dentro de um pacoto, hein? Uh! Meus filhos tá saindo de novo, né? Tá saindo? Agora eu tô indo lá na praça de alimentação com a minha sacolinha. Tem tanto brasileiro nessa Cheesecake Sector, gente. A gente escuta muita gente falando em português. Nossa, muita. Pessoal animado, feliz. Famílias grandes e felizes. Eu amo. Eu amo ver famílias grandes e felizes. Nossa, como eu adoro. Com vontade de sentar e participar, sabe? Eu tava lá esperando e veio um rapaz americano. Em um minuto ele contou a vida do irmão dele inteira. Contou a vida dele. Contou um monte de coisa. Perguntou se eu tava feliz aqui. Se eu tava vindo visitar, blá blá blá. Eles são muito simpáticos. Tem muito americano muito simpático. Já chega conversando. Elogia seu cabelo. Elogia sua blusa, sabe? Puxa um papo. É muito legal. De verdade. Eu amo essa interação. É muito legal. Se alguém interagir com vocês, mesmo se vocês não falarem muito bem. Se joga, sabe? E eles vão fazer questão. Se eles tão conversando com vocês, é porque eles vão fazer questão de conversar, sabe? De tentar te entender. Ai, faz parte da experiência. Ai, tão legal. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Ah, eu falei do Florida Mall, né? O shopping é legal e tal. Ele lembra um pouco o Outlet. Porque tem aquelas ilhazinhas no meio e tal. Tem muito brasileiro que trabalha lá também. Que gosta de ficar lá naquela praça de alimentação do shopping, viu? Acho que pra quem nunca foi, vale a pena conhecer. Eu gosto mais desse shopping aqui. Que eu acho bacanudo. Porque tem cheesecake feito, hein? Só por causa disso, né, louca? Porque eu acho bonito. É bonito aqui, sabe? Vou comer minha tortinha. Vou mostrar pra vocês. Olha, que belíssimo! Eles colocaram dois negócios de chantilly e esse cítrico aqui. Ele quebra um pouco do doce da cheesecake. Eu tenho um pouco de medo de pedir chocolate. Me arrepender e ficar tudo muito, muito, muito doce. Nossa, isso aqui é muito maravilhoso. Sério. Espirralhas. É doce. O cítrico realmente dá uma ajudada, viu? Pra quebrar. O chantilly. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Não deixem passar esse doce, por favor. É muito, 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 muito gostoso. É feito de queijo. É cream cheese. Não tem gosto de cream cheese. Não tem gosto de queijo. Tem gosto de um doce bacanudo, bem gostoso. Uma mousse, assim, ó. Tem um biscoitinho embaixo. Morango com a geleia, assim, bem cítrica. Nossa, é maravilhoso. Sério, sem mais, assim. Não tem como. Olha as glúteas no céu. Nossa, forte, né? Tá meio sinistro, né? Na verdade. Não acho. Quando a gente tava hospedado no Best Western, a gente ia reto aqui na volta e virava direita ali na International Drive. Agora a gente ia entrar no MAC aqui, ó. O maior do mundo. Porque o nosso hotel fica aqui, ó. Um pouquinho antes. Gente, tô de volta no hotel. Já arrumei minha mala ali. As coisas que estavam de excesso de peso ali na mala nova. Melhor hora do dia. Tirar os cílios. Tirar os cílios. Amanhã, só Deus sabe. Ai, fiquem bem. Um beijo. Fui.